Nós vamos, sabe para onde? Para um novo bairro que está nascendo em Dayatuba. Quer dizer, na verdade já nasceu, né? E está crescendo, e está crescendo. E nós fomos lá, que é no Vicky Céu Azul. Olha só. Meus amigos, vocês lembram que há algum tempo nós estávamos lá na área do Barnabé, no lançamento aqui de condomínio fechado, Céu Azul. Passamos por aqui quando começou a terraplanagem. Olha só de que forma está aqui. E com toda a infraestrutura. Até está se construindo aqui perto, em frente, né? Aqui uma creche. E eu vou conversar com a nossa diretora regional para que ela fale para a gente. Entramos na penúltima fase, é isso? É isso mesmo, Rubinho. O Céu Azul Residencial é um sucesso aqui em Dayatuba. Graças a Deus, dois anos já aqui na cidade. Comercializamos o Bruxelas, que foi o primeiro condomínio em 2020, final de 2020. E agora está aí, quase prontinho, né? Para entrega agora em abril de 2023. A penúltima fase é o Vila Vic Sardenha. Nós já comercializamos mais de 100 unidades já, tá? Então, ou seja, tem que correr porque está acabando. As unidades do Céu Azul estão acabando, pessoal. E um detalhe importante. Quem tem cadastro na Prefeitura para a questão de imóveis também tem essas condições com vocês. E queria que você falasse nesse mês de novembro que nós estamos vivendo. Ó, quem tem cadastro na Prefeitura tem sim a isenção do ITBI. Então, vai ter lá o ITBI e o registro gratuito, que é uma despesa a menos, né? Na aquisição do imóvel. E esse mês nós estamos com a campanha de Black Friday, gente. Então, olha só, com R$ 500,00 de sinal você compra a sua casa. E tem desconto também, hein? Tem que correr lá na loja para saber as condições diferenciadas com o corretor. Com certeza. Como eu falei para vocês, aqui no endereço que está aparecendo também tem um plantão de vendas. Porém, de domingo a domingo, lá na área do Barra da Bé, facinho, facinho, Chico de Paula Leite, entrou à direita, é ali você vai encontrar exatamente a sua casa montada para você ter uma ideia de como ficará aqui. Corre!